Chegou, chegou a hora que eu gosto mais, assim, que eu fico mais feliz, que é o rolê dos desafios, desafios top, top, top. São três desafios, o básico, o intermediário e o avançado. Lembrando que o básico é algo que eu expliquei na aula, só o conhecimento da aula você já consegue fazer, beleza? O intermediário pode ser um pouco do conhecimento da aula, um pouco ali que você tem que estudar, mas está muito próximo do conhecimento da aula, ou lá pela aula 3, 4, vai ser o conhecimento da aula que a gente está fazendo, com o conhecimento das aulas anteriores e o conhecimento de fora, mas sempre é mais confortável, mas já gera um desconforto a mais para você estudar e implementar, porque o desafio é o básico. O básico é para fazer sem as mãos, jogar a mão para cima e vai. E aí o avançado dói, né? O avançado é para te dar aquela dor no coração, sair da sua cadeira, tomar um café várias vezes e voltar, sofrer um pouquinho e aprender, beleza? É o processo de aprendizado, o processo de aprender a pesquisar, o processo de aprender a se virar, esse tipo de coisa. Trocar ideia no Discord da comunidade, para realmente trocar uma ideia, ver quem pode te ajudar, beleza? Colocar a cara a tapa, esse é o rolê. Então vamos para os desafios aí. O desafio básico, eu quero só que você mude o logo e as cores ali que a gente tem no nosso header. Você vai aplicar cores diferentes e trocar o seu logo, colocando o seu logo, ou um texto com o seu nome, como você preferir. Aquele logo que você está vendo ali, que foi feito, foi feito por um amigo meu, chamado PlayerDBR. Ele está na Twitch, é twitch.tv barra PlayerDBR. Player, underline, DBR, desculpa. Vai lá, visita ele, de repente você pode dar um sub, dar um donate, trocar uma ideia, achar um emoji igual, aí é com você, o Xaveco é seu, né? Eu consegui o meu ali passando uma raid, né? Quando eu nem conhecia ele muito bem, passei uma raid, passar uma raid é assim, você está todo mundo te assistindo, você vai lá e passa todo mundo para assistir outra pessoa. Aí eu passei e ganhei, o chat pediu e eu ganhei. Nem foi eu que pedi, foi o chat, foi legal. Então, mas esse é o desafio. Você pode tentar o emoji, aí seria um desafio até extra do extra, nem é avançado, nem nada. Seria o desafio do Xaveco, você conseguir trocar a ideia com o PerdeBR e ganhar um emoji feliz. Desafio intermediário. Qual que é o rolê que eu quero que você faça o desafio intermediário? O desafio intermediário tem o botão que fica lá do lado direito, no outro extremo do logo. Eu quero que quando passar o mouse em cima, você coloque algum comportamento diferente. Então, quando o usuário passar o mouse em cima, vai mudar alguma coisa, beleza? Quando passa o mouse em cima, é um comportamento de over. Já dei uma dica para você se virar. Top? E é uma pseudo-classe, não é um pseudo-elemento igual a gente viu. A gente estudou pseudo-elementos, a gente estudou dois, o before e o after. Esse daí é um pseudo-classe, a gente não estudou, mas é bem parecido. Então, fica uma... Já deu um cheiro aí para você estudar, né? Já dei uma ajudinha legal aí. Desafio avançado. Beleza? É só criar a home do Facebook, beleza? É só isso. É zoeira essa daqui, não é não. É só a zoeirinha do chat aí, que o chat pediu aqui da Twitch, que se fosse a home do Facebook, mas achei pesado. Então, o que vocês vão fazer? É um pouquinho mais pesado. Ele é mal e cruel. Hospedar, beleza? O sitezinho que a gente está fazendo, só com o cabeçalho, só o cabeçalho já vai colocar no ar, usando uma parada chamada GitHub Pages. Então, você vai procurar no Google. Você vai vulgar no Rolê ou no DuckDuckGo. Dá a sua preferência aí. Pode ser até no saudoso Yahoo. Será que existe o Yahoo? Acho que não, né? Acho que dá redirect para algum site. Aí você vai escrever aí no Rolê como publicar o site no GitHub Pages. É só isso, top? É só isso mesmo. Não tem mais nada. Você faz isso e pesquisa. Aí você vai ter que aprender sobre Git, vai ter que aprender sobre GitHub. É bem complexo, beleza? A pesquisa é simples, mas o processo de aprendizado é complexo. E tem que doer mesmo. E vai até onde você conseguir, beleza? Se força, se empurra. Mas fica tranquilo e tranquila. Se você chegar no final e não conseguir, você pode ir para a próxima aula com calma e entender como vai ser o desafio. E aí você vai ver o que você teve dificuldade de aprender. O mais interessante é quando implementar o desafio avançado, caso você não faça, você olhar na hora que eu estou explicando e perceber o que você não conseguiu pesquisar, o que você não entendeu, o que você podia ter feito diferente. Aí é um processo muito bom para você aprender a aprender. Porque não adianta. Esse curso vai te dar uma boa base. Nem que eu faça todos os cursos possíveis da minha vida, com todos os meus conteúdos ainda não vai ser o suficiente para você trabalhar no mercado de trabalho. Porque você tem que aprender a se virar. Essa é uma parte do processo do mercado de trabalho que não dá para ensinar em um curso. Depende de você fazer o desafio avançado e aí sim eu vou estar ensinando no curso, beleza? Se você fazer o desafio avançado, se propor o mais longe possível, você está participando de um processo dentro do mercado de trabalho que você sempre está aprendendo. Isso é muito, muito importante. Top? Então, eu vou dar uma revisada aqui na tela te mostrando o desafio intermediário, básico, perdão, intermediário avançado, os três tops. Então, partiu lá. O desafio básico é bem tranquilo. Você vai mudar o seu logo aqui. Se você quiser chavecar o player dbr, chavecar lá, dar uma ideia nele para conseguir, beleza? Esse logo aqui maroto igual eu tenho, com pixel art. Se não, só põe o seu nome com a fonte que tem aqui embaixo, beleza? Sua sigla, por exemplo, mb, já é alguma coisa. É melhor do que ficar com a minha cara ali, né? Eu acho, pelo menos. Show? Então, você troca isso aqui. Troca as cores também. Coloca cores que têm mais a ver com você, as cores que você gosta. Muda a palheta de cor, beleza? Tem uns sites aí, color, não sei o que lá. Procura lá, pergunta no Discord que o pessoal vai te passar uma lista. Lá, onde que eu posso achar cores que têm harmonia e tal? Tem umas palhetas de cores aí, espalhadas para a internet, que de repente você gosta de uma cor e você consegue identificar cores parecidas para te ajudar. Só um desafio mais de brincadeira do que de código, né? Porque você só vai mudar no código ali e vai ser bem tranquilo. Mas o logo é interessante, saber como você muda de uma imagem para o texto, o que você colocaria no lugar, qual tag usar se você mudar para um texto, se sair da imagem e você mudar para o texto. Então é algo bem legal para pesquisar. Desafio intermediário, na hora que você parar o mouse em cima, então aqui no site, pôr o mouse em cima, já muda ali para uma mãozinha do Mickey, tá vendo? Troca a mãozinha ali, bem feliz. Mas eu quero que você pegue, além de trocar a mãozinha, mude o comportamento do botão. Então pôs o mouse aqui em cima, tem que mudar alguma coisa, mudar a cor do background, diminuir o tamanho do botão, aumentar o tamanho do botão, sumir essa sombra, alguma coisa vai ter que acontecer. Beleza? Não precisa de ser forma animada, não é isso que eu estou pedindo. É só passar o mouse em cima e mudar de repente a cor de fundo. Aí a sua criatividade manda em você e você faz o que você quiser. Mas se você não tiver, putz, eu não quero pensar em muita coisa, muda a cor de fundo, eu só quero que você deixe mais escuro ou mais claro. Essa cor de fundo já é da cor que existe, na verdade é a cor que você escolheu na sua palheta. Bacana? Desafio avançado, procurar no Google, sobre GitHub Pages. Boogie aqui, né? GitHub Pages. É isso aqui que eu quero que você procure. Como implementar, como criar, como colocar, como usar, aí vai um pouco da busca. É sempre mais ou menos essas palavras, como usar GitHub Pages, como publicar pelo GitHub Pages. Porque o objetivo do GitHub Pages é colocar o seu site no ar com uma URL que vai ter o seu nome, inclusive. Isso é muito legal. Então você vai conseguir na primeira aula, perdão, na segunda aula aí. Não, na primeira, né? Você está fazendo o desafio da primeira. Na primeira aula, se você conseguir implementar o desafio, já colocar ele no ar. Colocou? Cola lá no Discord, beleza? É legal. Se você conseguir implementar o desafio avançado, cola aqui no Discord. Vai na sala de bate-papo aqui mesmo, pode ser na sala de bate-papo. Conseguir. Olha o resultado e manda a URL. é legal o pessoal ver. Beleza? E trocar a ideia. Falar, caramba, tá bonito. Se o header ficou legal. E se você realmente conseguir ir mais longe no layout, sem problema nenhum. Posto que você conseguiu, né? Ir mais longe. Se é uma pessoa com mais experiência, é legal para motivar as outras pessoas também. Não se sinta desmotivado se as pessoas estão postando. Na verdade, se a pessoa postou, você tem a oportunidade de perguntar para ela como ela fez. Você não precisa esperar outro dia. Você pode me ajudar? Como é que você fez? Tem as salas de áudio aqui. Você não tem coragem de colar na sala de áudio ali e me explicar na moral mesmo? É, é assim que você vai ganhando. E de repente você ganha até uma oportunidade de emprego aí nesse chaveco todo assim, trocar ideia. Aqui, ó. As salas de áudio estão aqui, ó. Fala assim, ó. Não tem como você colar ali na sala de bate-papo? Ou na sala acordando? Ou na sala de dúvida, não? Pode trocar uma ideia comigo? Top. Para ver qual é que é. E se lotar essas salas, eu crio mais salas, beleza? Para vocês. Se eu ver que está enchendo salas ali de áudio, eu crio outras salas aí na tranquilidade. Então, realmente, é uma oportunidade muito legal de você conversar com outras pessoas e network sempre é importante para procurar oportunidade de emprego, conhecer oportunidades de emprego que estão rolando, beleza? Então, se joga mesmo sem medo de ser feliz. Show? Então, ó. Está falando até um oi chat o palmo ali, ó. Ao vivo. Beleza? Então, é isso que eu queria falar para você aí. É só, né? Mesmo. Esses são os desafios. Eu espero que você se divirta. Não se sinta muito frustrado se você não conseguir implementar nenhum primeiro desafio, beleza? O importante é tentar. Tentar bastante, conversar no chat, perguntar para outras pessoas. Você tem que interagir. Tem que construir algo. Não fica sozinho no rolê. Top? Valeu aí, brigadão e bora para a próxima aula. Então, bora para os desafios e depois para a próxima aula. Falou!